Ainda não é Natal, mas pra ver é bom o ano inteiro, então eu vou adicionar a fazer isso que fica maravilhoso. Vou começar colocando uma caixinha em meio de leite condensado, vou colocar também a mesma medida de leite e duas colheres de amido de milho. Eu sempre dissolvo o amido de milho no leite porque eu sinto que não fica aqueles gruminhos, sabe? Vou peneirar também duas gemas pra não ficar aquele cheiro de ovo. E gente, eu queria saber se tem alguma receita que vocês fazem que todo mundo gosta. Porque essa receita com certeza é a minha receita, porque sempre que tem um aniversário, alguma coisa pedem pra eu levar. Sempre que tem uma coisa, a família pedem pra eu levar esse pavê. Até minha avó que não gosta de doce, ela gosta de ser pavê. Deixa aí nos comentários. Daí eu desligo o fogo, quando chega nesse ponto aí, coloco uma caixinha de creme de leite e misturo. Daí eu vou passar pra minha travessa e colocar biscoito maisena e eu sempre molho o biscoito no leite. O creme e o creme é bem semelhante, uma caixinha em meio de leite condensado, a mesma medida de leite, duas colheres de amido de milho, quatro colheres de chocolate em pó 50%. Daí eu vou misturar em fogo alto, eu misturo, tá? Mas tem que mexer bem os ladinhos também. E desligar o fogo e acrescentar uma caixinha de creme de leite. Aí eu vou jogar por cima, metade, vou fazer mais uma camada de biscoito molhando no leite e vou finalizar assim. Coloquei um plástico filme, levei pra geladeira por seis horas, ralei um chocolatezinho ao leite e botei por cima. E foi isso, gordice é bom demais.